Se for, eu recebo o de braços abertos. Bem, seguimos. Vamos falar de algo que nasceu em França e chegou agora a Portugal. Chama-se o Dia Mais Curto e é a iniciativa certa para todos aqueles que gostam de curtas-metragens. Pois, Nuno Rodrigues, bem-vindo. Olá, boa tarde. Já ligam para o 760-300? Ainda não. Ai, meu Deus. Eu hoje estou... Olha, recebi o José Vileiro e disse que gostava muito do programa dele na RTP2. Há um senão, é que o programa dele era 5 milhas. Mas depois disse logo as últimas receitas que ele tinha feito e ele ficou convencido que eu via. Bem, vamos então falar sobre isto, de curtas, porque... Eu comecei a dizer que nasceu em França o projeto e agora chegou a Portugal. Estou certa. E para aqueles que gostam de curtas-metragens, também disse que era o programa e a iniciativa indicada. Podemos explicar como é que isto funciona? Sim, esta ideia surgiu há quase um ano atrás. Portanto, é uma iniciativa organizada pela Curtas. A Curtas tem uma larga experiência, por um lado, quase 21 anos com a organização do Festival de Vila de Conde, com o Curtas, e por outro, através da agência que há 14 anos desenvolve um trabalho extenso com a promoção do cinema português, nomeadamente na área da curta-metragem. Existe uma iniciativa que teve início há cerca de 4 anos em França, que era o dia mais curto e que teve enorme sucesso, porque se trata de celebrar o dia mais curto do ano, portanto o dia 21 de dezembro, em um país à volta da ideia da celebração através do cinema. Neste caso, o formato de curta-metragem é também um formato dentro do cinema... Encaixa tudo, não é? Encaixa tudo sentido. Encaixa tudo sentido. Portanto, é por isso que teve grande sucesso em França e também na Alemanha, e nós achámos que seria o momento ideal para lançar este evento em Portugal. Portanto, o dia mais curto, claro que é o mesmo em França, dia em Portugal, não é? Exatamente. O dia 21 de dezembro, é aqui que mora-se, ou seja, vão ser fiéis à data. Vão ser fiéis à data, é o primeiro ano em que desenvolvemos esta iniciativa. A nossa ideia é desenvolver todos os anos, é 21 de dezembro, uma iniciativa que começa à meia-noite do dia 20, portanto, no início do dia 21, e acaba à meia-noite, precisamente, do dia 21. Ah, portanto, começa às 11, provavelmente, 23h59, dia 20 e termina... Exatamente. Ah, muito bem. Nós temos programadas uma série de festas de lançamento, uma no Porto, outra em Guimarães, outra em Faro, e uma festa de encerramento em Vila do Conte, que é a capital nacional da curta-metragem. Com muito orgulho e com o vosso trabalho também, não é? Claro. Temos um site para mostrar, que é, com certeza, o site é da agência? Sim, existe um site específico para o dia mais curto. É o que nós vamos mostrar, que está aqui no ar. E aqui as pessoas podem ter aquilo que eu tenho na minha mão, em formato, neste caso, de papel, mas ali digital. Obrigada, Cláudia. E ali as pessoas conseguem perceber o programa. E o programa espalhado por todo o país. Sim, a ideia... É um programa bem extenso. É um programa extenso. São cerca de 23 localidades que aderiram ao projeto. São aproximadamente 60 sessões em todo o país e mais as quatro festas que eu já mencionei. Portanto, ao longo destas 24 horas, será possível ver, e através do site das pessoas que vivem em diferentes cidades ou outro tipo de localidades podem perceber se existe algum programa de dia mais curto nessa sua cidade. E nós apresentámos, por um lado, curtas portuguesas, por outro, um programa de curtinhas dedicado ao público mais jovem. E também, numa parceria que temos a nível europeu com o Short Circuit, que é um organismo, uma plataforma de distribuição do formato de curta a nível europeu, um programa de curtas europeias, neste caso, um programa que se chama This is Not a Funny Program, que é um programa divertido e de humor, com algumas das melhores curtas metragens feitas nos últimos anos, à volta deste tema. Ai, essa ideia é muito o meu estilo. Acho que é que está muito. Portanto, as pessoas podem obter as informações e perceber os horários e em que cidades é que vão estar através do site. São muitas as cidades. Aproveito para mostrar aqui o nome de algumas. Mas, entretanto, outras cidades já aderiram ao projeto, para além da gestão aí. E é fácil conseguir este... Este ano é o primeiro ano. Sim, mas mesmo assim, são muitas cidades e localidades. O nosso objetivo era chegar a aproximadamente 20, 25 cidades, locais ou cidades, está alcançado. E a nossa ideia é, no próximo ano, desenvolvermos uma atividade ainda com uma maior dimensão a nível nacional. Mas a ideia é essa. Portanto, 24 horas, um dia, com muito cinema por todo o país, com muitas curtas. E com, esperemos nós, muita diversão ao encontro de um tipo de cinema que as pessoas estão menos habituadas. Às vezes estão habituadas a ver em programas especiais ou também em festivais de cinema. E a ideia é aqui, porque nós também levamos os filmes às salas de cinema comercial. Existe um... O nosso programa vai estar no cinema UCI, em Lisboa e em Gaia. Portanto, e aí as pessoas também podem assistir, nas salas de cinema onde estão habituadas a ver longas letragens, assistir algumas das curtas que nós apresentámos neste dia. Muito bem, deixamos a sugestão. Muito obrigada, Nuno. Bom Natal, Manu. Obrigado, igualmente.